Se a gente olhar para todo esse território e todos os países ao leste do Irã ou mais para o Oriente, você tem Turcomenistão, Afeganistão e Paquistão, todos com regiões e geografias muito difíceis e não interessantes. Ao norte você tem o mar, o Mar Cáspio, e aí do outro lado você tem o Cáucaso, uma outra região montanhosa. Nenhum desses territórios era atraente ou tinha nenhum recurso ou nada que pudesse servir de expansão ou de base ou de plataforma. O único deles era um território que continha uma bacia hidrográfica do Tigres e Eufrades, a Mesopotâmia. Historicamente esse território não só foi um dos mais relevantes da região, como também era a plataforma, a ponte de acesso do Irã para o mundo. A civilização persa nunca conseguiu se tornar um império se ela não dominasse o seu território adjacente com muitas riquezas e de fácil acesso, porque era uma planície. Então, quando termina a muralha iraniana da cadeia de montanhas dos Agros, você começa uma planície muito rica que tem o Tigres e Eufrades. Foi aí, e esse é o local mais estratégico para o império e para a civilização persa. Uma vez que eles controlavam a Mesopotâmia, eles faziam isso de uma base de lançamento para continuar a sua expansão e chegar até a costa do Mediterrâneo e avançar do outro lado para o Oriente também. Então, esse território da Mesopotâmia era o mais estratégico e importante para o Irã. Uma vez que nós entendemos que o Irã vive nessa fortaleza cercada e protegida. Ao mesmo tempo que você está protegido dos invasores, não está fácil de você projetar poder para fora, sair e atravessar essas montanhas. Então, você precisa de uma base de lançamento do lado de lá das montanhas. E essa base era a Mesopotâmia, que é hoje o Iraque. Isso explica muito do interesse, da quase obsessão e da dedicação que o Irã tem em influenciar, dominar e ditar o que está acontecendo no Iraque. Principalmente depois da invasão dos americanos em 2003, com a guerra para derrubar o Saddam. E aí, o quanto que o Irã passa a influenciar e dominar o que está acontecendo dentro do Iraque. Você gostou desse conteúdo? Então, vem debater com o professor Roque.